Olá muito bem, eu sou vitor Rádio Cultura e hoje aqui no município de Tuvo se inicia mais o Natal dos Sonhos. Então aqui no meu lado está o prefeito Nassim, a gente hoje, o município de Tuvo recebe o Natal dos Sonhos. A gente gostaria de falar dessa programação, desse Natal que também fala sobre vida, amor, reflexão, esse município aqui também, prefeito, boa noite. Boa noite, eu quero agradecer a Rádio Cultura da participação de vocês novamente, mais um ano que está se findando e o ano de 2016 está chegando até o nosso, não o nosso município, mas enfim, em todos os corações e em todos o nosso, no nosso Brasil. E como você está vendo, é um ar de felicidade, um ar de confraternização, do encerramento de 2015 e agradecer todas as famílias, todas as crianças, o espírito natalino não tem coisa melhor do mundo. Isso é maravilhoso, você sentiu o calor, o carinho de todas as crianças, de todas as famílias participando. Daqui a pouco nós vamos ter nossas apresentações do nosso espírito natalino. Hoje está se abrindo as festividades natalinas no nosso município de Tuvo e é muito grande, muita satisfação, muito grande de você estar assistindo e vendo aquilo que as pessoas estão transmitindo e aquilo que as famílias precisam e buscam. Hoje nossos filhos não estão no Turvo, estão voltando para o Turvo e você vê o pai e a mãe, aquele carinho, aquele especial, aquela confraternização, aquela harmonia, aquela confraternização do espírito natalino e que Deus abençoe o coração de cada uma das famílias do nosso município de Turvo, que sejam benéficos para o nosso município e tragam de volta aqueles filhos que foram lá para fora trabalhar e voltem para o nosso município de Turvo, trabalhando, buscando experiências, que eles foram lá fora buscando e trazendo aquela coisa maravilhosa que tem no nosso município. E o Turvo sempre fazendo novidade, né? Esse ano a gente vai ter a apresentação da Banda Jovem de Guarapuava. Eu gostaria do senhor deixar sua mensagem de paz para aqui toda a população do município do Turvo. Sem dúvida, você viu o nosso presépio aqui, a cor é mais maravilhosa, é coisa simples, mas é coisa que tem no nosso município, é a nossa realidade, aquilo que nós vivemos no dia a dia, mas buscando e trazendo aquilo que é de melhor para os nossos munícipes. E sem, assim, muita demagogia, aquela coisa bonita, maravilhosa, que é a coisa natural que nós temos para oferecer para os nossos visitantes e para aquelas pessoas que vivem no nosso município. Então, que Deus abençoe e ilumine o coração de cada um, de cada família do nosso município, que sejam bem-vindos e que Deus abençoe cada um dos nossos familiares e que Deus abençoe o nosso 2015 encerramento, que nós estamos fechando agora com chave de ouro e que 2016 seja muito de fé, muita harmonia e muita paz para a nossa comunidade, que Deus nos abençoe e ilumine nossos caminhos para 2016, que seja muito, muito maravilhoso e muita fé e muita harmonia, que seja de muita paz e harmonia para nossas famílias e que Deus nos abençoe e estamos juntos e vamos lá dar sequência ao nosso trabalho.